Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, como vocês sabem, nesse momento um pouco mais volátil, nenhum movimento feito ainda, a gente tem algumas operações evoluindo bem, nem mais nada ainda que me chame para uma realização, nem nada disso. Então, basicamente, ficamos no que eu vejo como mais descontado, com base no fechamento de sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Lembrando as análises aqui na descrição e várias já com análise recente do quarto trimestre de 2022. A Fleury, iniciando com a fusão com a Remy Pardini, abre bastante o espaço para virar justamente o One Stop Shopping Saúde, que é justamente o interesse da operação, então acho que é uma continuidade interessante. A gente viu o Cade declarando como complexa, mas ainda assim, aparentemente, deve ser fechada a fusão. Ele é compra da Remy Pardini, o resultado bem positivo, não vejo racional para aquela queda de preço. O Ultra Park já está com o quarto trimestre analisado, vem com a operação mais afetada negativamente pelo Ipiranga, ainda assim com um horizonte muito positivo, especialmente com a redução forte de alavancagem. A Iguatemi ainda não divulgou resultado, a operação tem vínculo com faixa mais alta de renda, o que é bem positivo, dado nesse momento de maior pressão econômica a gente ter aquelas faixas de renda respondendo. Melhor mais do que isso a expansão através do IGTI, do Iguatemi 365, é algo que abre o horizonte da operação, tanto para relacionamento com novas marcas, quanto para novas áreas geográficas. O Ipiranga, que vem fazendo um trabalho de crescimento agressivo através da compra de outras operações que já vem rodando e ampliam, tanto o escopo geográfico quanto o escopo de área de atuação para a Environment e para a Response, que teve agora recentemente pela SEC, pela Security and Exchange Commission, a CVM americana, liberado a abertura de capital através daquela compra de participação pela SPEC, é um ativo que eu vejo como muito positivo, extremamente descontado. BR Partners, que já teve análise no canal, vem nesse momento mais pressionado com aumento do risco percebido ainda, assim com resultado muito resiliente, operação muito positiva, não tem muito o que explicar. A Cogna, com todo o movimento de reorganização da operação pós-pandemia, tem conseguido manter a alavancagem estável e geração de caixa muito forte, que dá um horizonte de médio e longo prazo muito positivo para ela, com um preço completamente descasado, meio que como se fosse a operação quebrando. Então isso aí deve dar uma diferença muito grande na hora que acordarem para o horizonte muito positivo. A Guararapes vem muito casada, imagino eu, com a análise que a gente fez recentemente da Lojas Renner, que é basicamente ali você tem a precificação do setor de varejo de moda muito descasado com a realidade, com preços abaixo do momento mais auge da pandemia, onde não se tinha nem previsibilidade de uma vacina, muito menos noção de como aquilo ia afetar o mercado com todas as lojas fechadas. E agora você vê um cenário muito mais positivo, muito menos drástico e a precificação ainda extremamente deprimida. Então imagino que deve haver com um resultado muito descasado do que a gente tem na precificação, assim como aconteceu com a Loja Renner que foi avaliada esse final de semana. A Cirela com a operação passando por esse momento um pouco mais pressionado, dado justamente o setor dela, na verdade, dado o aumento de juros, maior dificuldade econômica generalizada, aumenta a medida de implência, mas a operação rendendo de forma muito consistente, muito resiliente, não vejo motivo para a precificação descontada. Multilaser vem caindo agressivamente sem qualquer tipo de racional envolvido. A operação teve um retorno a níveis de eficiência mais casados com a realidade, fora daquele momento de bonanza mais agressiva com pandemia, todo mundo trancado em casa, acabou estimulando demais o negócio de PC, de computadores e tablets. A expansão para novos produtos é algo que eu vejo como muito positivo, amplia o portfólio de produtos, não vejo qualquer racional para a queda mais agressiva nesse momento, assim como não vejo para a Loja Renner, que é justamente o que foi comentado ali na Guararapes, a análise já está do quarto trimestre no canal, onde mostra claramente uma operação rendendo muito próximo de níveis do pré-pandemia, o precificação abaixo da mínima do pânico pandêmico ali, o que faz zero de sentido, então custo-benefício muito positivo. A Zemp vem com redução de custo de mercadoria vendida como percentual da receita, vem com ampliação do ecossistema digital, vem com ampliação e expansão do negócio de poupais indo muito bem, zero de racional. A Alpargatas, dona da Vaianas com resultado um pouco mais pressionado esse trimestre, todo o movimento ali a ser feito de melhoria, com gestão da parte operacional da empresa, está fora isso ainda, um delta de pressão do dreno de caixa que vem, da compra da startup, a Rothes, ainda assim com o dreno de caixa reduzindo o dano ali feito. A operação é uma questão de investimento com pensamento de longo prazo, que eu vejo como extremamente positiva, a precificação faz zero de sentido. Neoenergia, essa daqui mesmo é ridículo, a operação melhora continuamente, nesse trimestre que já está avaliado, a gente vê, quando a gente olha o quadro anual ali, de vários anos, a gente vê a melhoria absurdamente contínua, consistente, muito positiva e a precificação simplesmente estacionada em níveis que são descasados completamente da realidade por causa do imaginário coletivo que inventa meia dúzia de besteira com relação à operação que faz zero de sentido. O Banco Pan, já com análise no canal, também resultado continuamente consistente, isso a gente viu desde que começamos a analisar, ele entrou aqui por causa da compra da Mosaico e é um ativo que eu vejo como muito positivo, vinculado ali a uma forma, uma operação bancária vinculada à classe C, D e E, consegue controlar a inadimplência, consegue lidar muito bem naquele setor, acho que o controle do BTG ali acaba ajudando, auxiliando, está com um pouco mais de experiência, mas vejo como extremamente positiva a operação. Klabin, resultado já avaliado no canal, operação mais uma vez outstanding, muito positiva, com a gente deve ter logo logo o encerramento da MP28, a máquina de papel cartão, e agora um foco maior em redução da alavancagem, que deve justamente resultar em cada vez mais resultados mais expressivos e geração de valor para os acionistas. A modal mais, muito vinculada à XP, já tem a análise da modal mais no canal, aparentemente está muito certo de que deve mudar para XP, porque a teleconferência já tem 10, 12 minutos, então a gente tem ali uma operação que é pressionada pela percepção de risco mais agressivo nesse momento, mas que com um retorno de uma normalização, com uma redução do risco percebido, deve performar muito bem, aqui eu acho pouco provável que a gente continue com ela, de qualquer forma a XP saiu um pouco antes hoje ainda da análise, onde mostra justamente aquilo, uma operação que tem ali um efeito sazonal para a Copa do Mundo e por aí vai, tem um efeito do risco percebido mais agressivo, mas continua muito alinhada e com a precificação extremamente descontada, não vejo qualquer sentido preço versus operação. A MOB, todo o movimento de redução de queima de caixa, que é bem positivo, melhoria em custos em geral, logístico versus operação, mais do que isso, toda uma sintonia fina feita, tanto na parte da expansão do FIGITAL, que foi do FIGITAL, que foi reduzida, quanto com a parte de marketing, que foi expandida em algumas áreas, pela compreensão de que o negócio roda melhor assim, a precificação da operação mostra uma operação que o mercado vê como afundando e eu não vejo, eu vejo justamente como indo numa direção de consolidação de uma forma de operar diferente do que tinha anteriormente, que deve ser muito positiva e deve ter reflexo muito positivo na operação financeira, por conseguinte, na precificação do ativo, a mega ou a mega energia, extremamente boa no que faz, desenvolvimento de campos eólicos, fotovoltaicos e por aí vai, com um espaço para crescimento, com um capital para expandir, especialmente depois da entrada da Ectis, o FIGITAL, e não vejo o porquê da precificação nesse nível agora, a alavancagem teve uma forte redução após aquele período mais forte de crescimento por alavancagem com os juros mais baixos, agora com o capital vindo de outras formas que não a alavancagem é agressiva, o resultado vem positivo, a operação é muito boa. Ocean Pact deve ser a menina dos olhos do portfólio, é uma operação que está muito alinhada com a compra de embarcação e investimento no momento certo e agora, assistindo todo aquele investimento feito, render muito mais dado o aumento de diária de aluguel das embarcações, de uso das embarcações e um cenário espremido sem tanta disponibilidade de embarcações, o que empurra para eles grande parte da capacidade operacional e deve resultar em taxa de utilização das embarcações agressivo, que novamente, por ganho de escala, melhora violentamente o resultado. Logo, operação que não consegue construir tão rápido quanto consegue alugar, de modo que venha a demonstrar a capacidade e a qualidade da operação. Já com a análise no canal, os resultados bem positivos, um pouco de aperto maior na margem líquida e na margem de FFO, a forma de medir fluxo de caixa, de qualquer forma, melhores do que o trimestre passado. Não deve ter qualquer efeito de sazonalidade, dado que eles estão sempre com vacância ridiculamente baixa, baixa dos 3%. Então, vejo ali a operação como muito positiva. O crescimento por alavancagem acabou ocasionando ali uma redução na margem líquida, que é justamente um trade-off, uma troca. Você troca a velocidade da expansão por um pouco menor no ganho, no que tange ali o resultado financeiro. De qualquer forma, agora, nesse momento, tentando entender o mercado e vendo justamente para onde vamos no macro, na estrutura da economia brasileira, para poder acelerar ou desacelerar os investimentos, o que eu acho que mostra maturidade da gestão e a capacidade de lidar com intempéries. A Neo Grid fez todo o movimento pós-entrada do novo CEO para poder reorganizar ali a operação e focar nas partes mais rentáveis. Eu vejo como muito positivo. A gente teve um resultado surpreendentemente positivo no trimestre passado. Eu quero justamente ver como é a continuidade disso, mas o preço não tem qualquer vínculo com a qualidade da operação e com como ela vem rendendo até o momento. A Melnick, a operação de consul civil, vinculada ali, direcionada à parte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e região metropolitana, é uma parte bem específica, bem focada, o que acaba diferenciando por si só a operação dessa forma, mais importante do que isso, vem rendendo super bem, especialmente quando eu olho um horizonte um pouco maior, dado o tamanho da operação que é um pouco menor. Então ela tem trimestres mais positivos, trimestres menos positivos, a forma de avaliar que seria sempre através dos últimos 12 meses. MRV, mais pressionada momentaneamente. A gente tem aí um estímulo maior agora, com Minha Casa Minha Vida sendo recolocado para rodar. De qualquer forma, muito vinculado às faixas mais baixas, que é a faixa que ela não opera. A operação por si só deve ter cada vez mais um retorno à normalidade, deve levar um pouco mais de tempo, então investimento aqui um pouco mais de médio e longo prazo, mas mesmo assim não vejo a operação tendo grandes dificuldades de retorno eventual a níveis muito positivos, especialmente pela diversificação, redução de cidades, para cidades de foco, onde ela tem maior retabilidade, racionalização da operação como um todo, com o auxílio da Résia, que já gerou no primeiro trimestre um fluxo de caixa positivo de 113 milhões de dólares, se não me engano. Via, por último aqui, é a operação que tem dois motores de crescimento, além de fazer varejo muito bem, os motores de crescimento, a parte financeira e a parte de logística, fulfillment e por aí vai, é uma operação que vem conseguindo lidar com basicamente todo e qualquer problema que aparece ali, a questão de judicialização trabalhista, que era feita de uma forma muito desorganizada quando era controlada pelo Pão de Açúcar, agora já consertado. tiveram que lidar com um ajuste contábil, uma forma de contabilizar que era incorreta e tomamos tempos atrás um ajuste ali no balanço, numa raquetada só também, e mesmo assim a operação continua indo muito bem, num momento pressionado e ainda assim conseguindo render e fazer o trabalho e entregar, de modo que o preço atual eu vejo como zero sentido. Acho que no mercado em geral tem-se um foco extremo em curto prazo, de modo que se perde grande parte da capacidade de alocação em ativos que médio e longo prazo vão fazer um rendimento absurdo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba este com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente deve ter amanhã, amanhã não tem abertura de mercado, porque não tem mercado, mas a gente tem amanhã a live das 8h às 10h da noite pra tirar dúvida de vocês. Aguardo todo mundo lá. Valeu galera, beijão!